Fala galera! Crocodilo da Crocodilo Games, estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA 19 E hoje vamos pra mais um tutorial Ontem já tivemos um tutorial aqui de cobranças de falta Vai assistir molecada, você nunca mais vai errar Cobranças de falta na sua vida aqui no FIFA 19 E hoje vamos falar pra vocês um tutorial sobre o Driving Shot Isso mesmo, o chute rasteiro que era muito apelão no FIFA 18 Agora está com um movimento diferente e ele ainda continua um pouco apelão Molecada, vocês vão observar em alguns lances que eu capturei aí pra vocês E eu vou tentar explicar pra vocês que parecia que ele tinha ficado mais difícil de se fazer Mas se você treinar um pouco a cabeça e os controles aqui Com certeza você vai perceber que acho que até ficou mais fácil Com esse novo jeito de chutar no FIFA 19 Acompanha comigo aí, deixa o seu likezinho Vamos ver se a gente bate 5 mil likes desse tutorial E bora lá, vamos aprender a dar esse super chute Molecada, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram É por lá que eu trago novidades relâmpagos Tudo que sai aí do FIFA 19 eu solto lá nos meus stories Então segue a gente no Instagram que é por lá que eu trago notícias rápidas Vamos lá para os comandos desse super chute A diferença entre um ótimo jogador e um bom jogador no FIFA 18 Era quem conseguia executar esse chute com bastante precisão Se você for observar algumas partidas de alguns jogadores profissionais no FIFA 18 Esse chute era muito executado Quem sabia executar esse chute com precisão levava muita vantagem Agora no FIFA 19 nós temos que apertar alguns botões a mais para executar esse chute Parece que ficou mais difícil Mas eu ando treinando aqui já faz uns 4, 3 dias que nós estamos treinando esse chute E eu observei que não temos problemas nenhum Até ficou mais fácil Vamos lá molecada Nós temos um novo estilo de chute aí que os caras estão falando que é o driving shot Nós não precisamos usar ele para executar É um chute simples aqui Já está dando muito resultado Como nós vamos executar esse chute? No Playstation nós vamos segurar L1 mais R1 mais o botão que você usa para chutar Não precisa apertar duas vezes molecada No FIFA 18 nós tínhamos que apertar duas vezes Aqui apenas uma vez já está dando um ótimo resultado Então você vai lá, segura os dois gatilhos de cima e pressiona o botão do chute Sempre procura fazer esse chute cruzado molecada O chute cruzado nesse estilo que a bola sai rasteira Ela é praticamente indefensável aqui no FIFA Caso você acerte a força já vai sair um chute muito bom, muito potente E ele vai sair comendo a grama no cantinho sempre cruzado Esse chute é absurdo Vamos lá, como eu falei os comandos do Playstation Agora eu vou falar os comandos do Xbox A mesma coisa, os dois gatilhos de cima LB mais RB E o botão que você usa para chutar Claro, dá para você fazer o driving shot Molecada, não esqueça Dá para você apertar duas vezes Para aparecer a barrinha E você acertar todas aquelas coisas Que nós temos nos novos chutes que a EA lançou Mas com apenas um chute Uma apertada no botão do chute Você também vai conseguir fazer esse chute rasteiro Como vocês estão vendo aí na tela Eu executando com muita precisão Esse chute é o diferencial entre um jogador mediano E um jogador bom para ótimo Então treine muito Esse chute também dá muito certo de fora da área Molecada, se você testar aí Pode observar que você vai melhorar demais As suas finalizações E com isso vai ganhar muito mais partidas Do que você vinha ganhando Aquele chute que às vezes você está indeciso Se chuta forte, se chuta colocado Se tiver uma opção de chutar cruzado E estiver perto do goleiro Você vai ver como a diferença é gigantesca Você vai conseguir fazer o gol Com esse super chute O chute rasteiro Na vida real É um chute muito difícil do goleiro pegar Todas as vezes que você vê um lance aí Que o cara bate cruzado rasteiro Saiba que o goleiro teve que se esforçar muito Para chegar na bola Bom, molecado, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Treinem muito, molecada Treinem muito esse chute Que a diferença entre um jogador mediano Para um jogador bom ou ótimo Vai ser esse chute aí Então execute ele muito Tente R, R, R Daqui a pouco você vai estar acertando todos E a sua finalização Você cara a cara com o goleiro Vai ser mortal Então não esqueça de treinar aí Treine muito Que só assim nós vamos alcançar os nossos objetivos Deixe aí o seu like Para ajudar Vamos ver se a gente bate 5 mil likes desse vídeo Se você é novo e não quer perder mais nada Do que rola no mundo do FIFA Clica aqui embaixo no botão inscrever-se Eu vou ficando por aqui Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E... Fui, molecada E... 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 E...